Tá, vamo lá né? Vamo lá sem ouvir meus próprios passos, que nervoso! Eu to no labirinto do fauna? Que porra é essa? Eu não to usando fogo nessa por enquanto, vou trocar por alguma outra coisa Eu vou pegar essa aqui, que é do ataque consecutivo? Ou do regen de vigor? Eu não tenho nada que aumenta o meu arcano, né velho? Não achei ainda a lágrima que aumenta o arcano Eu não sei o que que é Maldição Lorde de Sangue Vou aumentar a regen do meu vigor Tá, vamo lá Gente eu queria muito fazer a missão da Miliscent Vem Gente eu queria muito fazer a missão da Miliscent Gente a missão da Miliscent tá por aqui? Pode falar É uma missão que eu não quero perder A da Mericente Porque ela tem esse meu Esse meu talismã Só que melhor Do ataque em sequência, tá ligado? É, agora que o Chito perde uns 15 anos de vida Com Rage? Ah, mano, já só uma da manhã Não tô muito afim de cada ano no Rage Eu queria muito continuar a missão da Mericente Tá Ah, velho, já vi que eu vou morrer aqui 20 vezes de queda Pra mais Bom que o bichinho de pano aqui Sangra, né? É uma formigona Tem uma formiguida ali Pode fazer isso comigo? Não pode, né? O desgraça Vocês querem mesmo? Cadê vocês? Nossa, eles são resistentes a esse trovão Cara, deu saudadezinha da minha arma De... Da Eleonara Bozada de volta um pouquinho Eles morrem todos gemidinho Iu, iu, iu O ovo branco Filha de uma puta Onde que eu morri, velho? Posso cair aqui sem morrer? Duvido Posso que eu morro de queda Um? Dovido Deve Vamos lá. Mesa de dar essa habilidade de cair pra fora do mapa, né? Tem um grandão ali, dá pra ver de longe. Tudo por um item, né? Que tem ali. Aposto que é uma porra de um item de merda, né? Coxala, tagarela, meu amor. Tem utilidades das coxalas, rapaziada? Eu sei que ela é boa. Tem uma missão do Bok que eu falei miseravelmente. Que é falar aquele You're Beautiful. E o Bok ia ficar feliz. Só que eu coloquei... Só que aí eu fiz merda e matei o Bok. Eu matei o Bok, guys. Eu fiquei muito triste quando eu vi ele morto. Ele era uma bonzinha, tagim. Ele era o único semi-humano que... Que tinha intelecto, sei lá. Não sei se ele era o único, mas parecia. E G Pedro P... G Pedro R, para o que eu estou falando. Holy Sherequus. Mano, que bicho filha da puta, cara. Mira neve na moral. Que bicho filha da puta, cara. Ah, é uma graça. Ah, é uma gracinha. Ai, que gracinha da minha gracinha. Coloco o resino de vigor com o ataque consecutivo. Fica bem bom. Melhor do que eu ter aumento de destreza? Consegui a cal por enquanto. Bem, com essa arma aqui eu posso aumentar o dano de fogo, né? Fica bem bom. Já teve o Super Nintendo. O Super eu nunca tive. Eu tive só o 64. Nossa, eu adorava o 64. Coisa linda de Deus que aquele console é, tá? Aqui dá força, purifica, poder dá um... Nem podendo. Eu sempre uso a chama e me limpe separadamente. Ah, aqui era só pra voltar. Nem fuder não. O que dá força também limpa. Agora eu tenho que testar essa porra. Eu acho que nesse jogo aqui você não consegue dropar da escada. Você tem que descer até o final. Tá rezando, né? Reza aqui pra Deus, ó. O que é? O que é? Não cura, não. Ficar no conto do vigário. É, nem faria sentido você ter uma skill que cura. Sendo que a outra skill que dá bônus de poder também cura. Tá ligado? Aí, pera de forja 8. Que delícia. Holy sherekas. Holy sherekas, velho. O bicho do capeta. Mano, o bicho perebinto. Cheio de espinha. Motherfucker. O bicho perebinto. Eu subi aqui alguma hora? Oh, lixerecas! Esse bicho aí não, deixa eu pegar minhas runas lá antes. Bate logo, filho, não fica ameaçando não, filho de uma puta. Meu Deus, nós vamos multiplicando. Cadê o grandão? Esse cozinho aí pra cima. Ué, ele não leva a poder? Ah, e você não, plantinha do caralho, véi. Ah, mano, tomei mó queda aqui também, hein? Apanha abaixo, Neng, tá maluco? Caralho, véi. Olha lá, que desgraça isso aqui. Ah não, eu matei o bicho e o desgraçado me matou. Nossa, agora é mó longe a porra da minhas runas ficaram, véi. Tá, vamos com calma ir matando um por um, né? Na graciosidade. Porra, 100k? Se bem que 100k não foi tão, né, tanta coisa hoje em dia, né? Dá pra farmar isso tranquilo. Tá, ali é o quê? Ah, que susto desgraçado. Curioz. Faz perto, vai tomando. Só faz perto. Tá gostando? Tá gostando desses punhos aqui? Ai, o pescocinho não sai. Não, eu não morri pra... Eu morri pra doença... Pra doença do... Pra doença do... Da Les Chauvas, não, né? Pro cogumelo da... Ah, véi. Nossa, que se foda, já perdi minhas runas mesmo? Que se foda também. Dá uma puta. Como é que vocês acham que eu tô aqui? Eu tô com o passo de jogar. Então recebo aqui, ó. Motherfucker. Ó o bichão lá. Ah, não. Não foi lá que eu morri, não. Foi mais embaixo, né? Falei que o bicho não respawnou. Não, o bichinho mordeu... Meu cangote me matou, véi. Vai se foder. Você quer? Você quer um pouco desse molho aqui? Então toma. Tá, eles mandam o taco de pérola. O que que isso aqui faz? O de pérola. Ele é negação de dano não físico. Eu tenho que achar esse daqui. Gente, tem a gente achar todas as coisas do jogo ou não tem? Tipo, ah, achei todos os talismãs. Achei todas as armas possíveis do jogo. Não tem isso nesse jogo. Tem? Não que eu vou fazer, né? Mas... Maneiro se... Ter. Armas lendárias... Tem talismã lendária, véi? E, co... Você vai me atacar? Ah, o bicho não toma knockback? Já é uma da manhã. É uma puta desgraçada. Vou passar correndo, foda-se. Vamos. A ver. Eu estou aqui. Thomas? Eu não vou passar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Calma, Simba. Ai, que delícia. Ai, que delícia esse itemzinho que veio. Puta que pariu, que tesão. Foi mal gemida, mas... Ai, pedra de sombria 8. Podia morrer esses diabos, né, mano? Que desgraça de cogumelo, filho da puta, cara. Cogumelo desgraçado do demônio. Pô, eu perdi 100k, mano. Eu podia subir de nível se eu tivesse 100k, olha. Ai, que delícia o verão. Essa música é uma mina, mano, que canta, velho. Parece um gay cantando. Tá, eu posso passar pra cá e pra cá. Gente, se eu perder algum item importante, pode me avisar, hein? Passa em volta. Chitou a main, volte. Volte que tem uma pirocona ali atrás que você perdeu. Uma espadona foda ou não sei o que lá. E aí, formigada. Eita, pijando em mim. Não, 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 não. Uai? Uai? Eu levei uma mijadinha dupla e morri? Não entendi legal, não entendi maneiro, não compreendi interessante. Com licença, formigas. Tchau, formigas. Não, mije em mim, não. Só me dá uma senhora que você não pode mijar, não é visita. Ah, conheço tu, conheço tu. Mano, eu levei uma acusada hoje. Eu tava jogando em off. E eu levei uma acusada de um bicho desse, velho. Ele botou na minha cara assim, começou a lhe dar dano. Era um boss triplo. Que tinha esse bicho. Véi, tudo, tudo, tudo é hate kill? Nesse jogo tudo é hate kill? Tudo, tudo. Nessa parte aqui? O que que eu faço com essa desgraça aqui? Toma, filho da puta! Cadê minhas zonas? Ah, peguei já. Caralho, trovão horrível contra ele. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. O outro lado da neve eu tinha que procurar antes, viado? Ele é da puta! Eu vou fazer isso até você morrer. Não cutuca, não. Só tinha um, aparentemente, dessa vez. Cadê o outro? É você, né, seu filho da puta! Lesma invocadora do caralho! Nunca pensei que foi em matar malismo que invoca espíritos, velho. Caiu um irmão do céu? É melhor ir pelo outro lado da neve, depois vir pra cá. Passa sentido, né? Até porque o outro lado da neve você acerta através de progresso normal e aqui você tem que usar um medalhão secreto, né? Caiu um irmão do céu? Não é? Caiu de boas. Caiu de boas. Não é o que ele tanca isso? Caiu de boas. Caiu de boas. Ah, não pescou sim, não. Sai! Cadê? Calma, eu quero fazer uma coisa. É só por pôr implicância mesmo que eu quero fazer uma coisa com esses bichos. Vai tomar nesse seu c**, desgraça de fumo. Fumo nojento sai do meu pescocinho, cara. Não estou achando minha arma, velho. Cadê esse besouro, velho? Ah, eu estava aqui o tempo todo, velho. Eu sou burro. Eu queria usar um poderzinho que mata muito o bicho em área. É mais gostosinho. Acho que tem a Lança Condição Dash que ela não está usando. Ela tem um buff de ataque. É que eu fico pesado se eu colocar muita coisa, né? Na real eu devia estar usando isso aqui. Isso aqui, ó. Mas é bom usar a Lança Condição Dash? Eu estou ligado que ela tem um buff do Capitão O'Neill. Cadê ela? Essa aqui? Não. Cadê ela? Essa aqui? Tem um buff de ataque de 70%? 25%? Fico pesado até... É, fico médio sim. Aí eu volto para isso aqui. Ah, você esqueceu sem querer, velho. Nossa, que feio que fica nas minhas costas. Fico de meters demonstradas. Teicia tchau no dá pra ira porque daqui, velho. É que talvez pudesse transforme. Vamos lá e tipo z camposfeira que entrego Para tais de tais. Vamos lá e inclusive amigos moleque, Ok. Então o cara vairer lá dentro da tela das majeira vierais. Muito bem, vai. Ficoர, quero ver com essacavalheira E a himenha. Ela é tão boa assim, eu não sabia não Sabia que ela é bufava, não sabia que ela valia a pena ficar usando Mais um buff para eu usar antes de começar uma batalha com o boss então Ah mano, não para de ter bicho não, não é possível Cara, tem um besouro pro aqui Isto na primeira, o buff ficou meu boss, pode crer Mas então não vale a pena eu usar isso daqui então Vale a pena deixar essa arma aqui também? Ela tem o Golden Val Eita Aumenta bastante o vigor máximo É, mas pra mim o Regen de vigor é melhor do que o vigor máximo, né? Você usa a sua principal, a Duval e a Lança Então eu colocaria a outra aqui, só que eu precisaria ou trocar de armadura Ou aumentar a minha... Eu posso cair aqui? Acho que aqui não é lugar pra cair não Guys, como é que eu entro aqui dentro? Ah, é só um bichinho de... é um besouro de vida Foda-se Nem sei como é que eu chegaria ali na real Não comba junto as duas Mas a Golden Val skill comba? Ou tipo, ou eu uso Golden Val Ou eu uso chama e me dê força Vou ficar fortão então, né? Com chama e me dê força E esse skill aqui Tá, perdi meu foco Onde é que eu tava indo? Onde é que eu tô indo? Onde é que eu quero ir? Onde é que eu tô indo? Ah, eu tô meio perdido Onde é que eu tenho que ir? Deixa eu voltar aqui Olha que eu não tenho as setinhas, né? Não tem as setinhas das... Você voltou tudo Mas ali era o caminho? Eu acho que o caminho pode ser pra cá Enfrentar de volta também, né? Claro, o caminho aí é foda Agora eu vou ter um monte de inimigo pra enfrentar de volta Tá, mas eu não sei onde que eu tinha que andar Pra mim eu tenho que subir ali, ó Não ali embaixo Tá ligado? Pra mim eu tinha que estar tipo aqui, sei lá Eu não olhei bem lá Eu não olhei bem lá Hum, tom F Tá, mas eu quero averiguar um lugar aqui antes Já juntei 100k Esse lugar aqui dá pra juntar muita coisa rápido O que você quer aqui, Zé? Que lugar de merda Que lugar de merda Esse lugar aqui, hein? Que lugar de merda Que lugar de merda Que lugar de merda O voto dourado O voto dourado e o skill dessa arma é a hora Não comba Junto Mas esse daí vai de você O skill dessa arma dura 80 segundos O voto dourado durou 80 Porém é mais fraco Hum 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 Eu vou gostar Ah, eu vou gostar disso demais Quem quer mais? Hehehehe Hehehehe Tá, se aquele lugar eu precisava ir, fica pra um outro dia Ou não, né? Eu subo aqui, ô, desgrita Ah, gente Eu vim aqui à toa? Sério mesmo? É, quase que eu caí Opa Identifico itens Identifico itens Identifico itens Ah, é aquele lugar que eu... É lá mesmo? Então? Que ba... Que... 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 Que bosta Xereca Tá, quando eu chegar lá Me avise então O que eu tenho que fazer, na moral Tá, vamos lá Eu vou correr até aqui Corre, 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 corre Pô, que skill injusta Que skill injusta Que skill maldita Essa metalhadora de folders que eles jogam em mim, véi Olha, a lesminha Até parece ser uma lesminha cobra, né? Uma les... Uma kotla Ah, não sei falar Possible Pulsos 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 Nas Ah, meu Deus, eu sou uma mula, né, velho? Sou uma mula quadrada, velho. Quem quer sangrar? Quem quer sangrar? Não tinha nada por aqui? O que é isso? O que é isso? Eu não gosto de tomar assusto. Eu não gosto de tomar assusto, filha de uma puta. O bicho bem no escuro, eu tinha que ter imaginado também, né, que tem um bicho ali. Isso, bem na sua frente, vai fazer o que? Vai fazer o que? Por que? Por que? Por que eu vou sair de agora, velho? O que é isso? Eu achei que ele ia tomar Stagger na minha... tá ligado? Ah, voltei lá atrás, não tem nenhuma graça, estou cheio de runas, devia ter gastado essas runas do caralho Ah, vou só correr agora E o Underset só aparece, fala das minhas mortes, não é? O maldito Por que você me odeia? Merda Caralho, só faltou todo o barulho do Boink quando o cara da martela sai Ih, olha... Pô, tinha com o Suede em cima, só que eu errei o pulo Acho que aqui vale a pena me buffar, hein? Vem pro pau, filha da puta Cadê minhas runas? Cadê minhas runas? Cadê minhas runas? Cadê minhas runas, rapaziada? Cadê minhas runas? O cara roubou minhas runas? Eu tô cego Mano, que desgraça de mago é esse, velho? Mano, que desgraça de mago forte é esse? É um mago de combate? Porra Ah, eu perdi minhas runas Mano, mano 150 mil Era um nívelzinho a mais, velho Manda, Shed, manda Manda exclamação morte Ah, velho 150 mil Perdi Ah, foi quase, hein? Tem que pular na berolinha do bagulho ali Vem cá, seu filho da puta Vem cá, seu filho da puta É agora, porra Fiquei Vem cá, seu filho da puta E tem que pular na rádio Você pular na rádio Ah 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 Não Cara, é Eu nunca odiei tanto os magos da minha vida, velho Nunca Nunca Eu não cujei tanto! Parabéns que eu sou fólo e Waking LoL! Ah, fala dele! O que tem essa porra aqui em cima, será? Nada? Mano, pra que você vai vir aqui em cima? Pra nada? É agora, seu filha de uma puta! Já esquivei? Mano! Sai! O cara me estuprando no canto aqui, velho! Tá, eu tenho que respirar? Eu tô indo muito afobado? O cara me pôs num cantinho? E aí, spec? Ah, você quer sair dele? Eu vou só derrotar esses magos e vou... Me vou deitar, porque... Mas eu tenho que matar esses magos! Eu tenho que matar esses magos! Eu preciso matar esses magos! Não! Não! Tá, vamo lá, rapaziada! Vamo lá, rapaziada! Sai, sua puta! Vamo lá. Oh merda! E se eu matar um... Ah, eu queria matar um direito do medo, vai ser difícil. Desgraça! Tá gostando? Tá gostando sua cachorra? Cadê o próximo? Ah, porra, mano. O cara manda a gente que dama, velho. Venha. Venha pertinho aqui, pô. Vem cá, maguinho. Trocar uma ideia de perto? Puta que pariu. Que maeta roubada do caralho, velho. E agora? E agora? Ah, eu queria enfiar nele. Ganhar um pod primeiro, acessa tudo. Que crente de bunda sua cabana, seu filho de maia. Runa do herói, coisa boa. Nossa, eu perdi 150 mil runas, velho. Vamos lá, ele queria enfiar nele. Cara, que esmagotunado da desgraça, velho. Esmagotunado tem 3 metros de altura, essa porra. Tá, tem um elevadatron aqui. E ali? O que é que é ali? Ele tem cara de boss. Se eu jogar, faz um segundo dia. Eu chego aqui, eu só tomo uma. Tô jogando de confessor. Então, essa aqui é a minha primeira run também. Tá. Ali tem um boss. Então, vamos ver o elevador. A minha primeira run também é o waking law. Mas eu acho que eu tô jogando faz um mês, eu acho. Todos os dias. Eu vou dar detalhe pra onde? Peraí, esse aqui tava aqui o tempo todo? Não tava, né? Tava travado antes, né? Eu vou acreditar que sim, que tava travado antes, né? Ah, eu podia ter o pado de nível, mano. Com aqueles 150 mil. Ó, 153 mil. Eu podia ter o pado de qualquer coisa. Minha fezinha. Minha destrezinha. Mas agora liberou, né? Agora que... É, agora o elevador tá aqui, ó. Safe. Ó, se viu pelo YouTube, dá like. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.